Olha só Agora não daria mais para vocês brincarem aqui Os brinquedos são para crianças menores A pracinha foi toda mudada Olha lá a tia de longe Ela tem vergonha de eu filmando a praça Ela fica de longe Crianças vem brincar aqui toda tarde Hã? Olha o passarinho perdido na praça Quem é? Ninguém caiu da árvore? Hã? Será que ele caiu? Caiu A pracinha dos meus filminhos que eu faço com uma camerazinha nova Ficou a beira de ser chamada em Hollywood Lembrem da pracinha? Ficou assim agora com as reformas que foram feitas Muito bonitinhas Estão lembrados? Ficou assim Um lindu Percebem